Bom pessoal, dizem que a alegria de pobre dura pouco. Levei esse monitor lá pra casa ontem, liguei no computador, fiquei alguns minutos lá utilizando ele e o monitor acabou se desligando. E aí você ligava e depois voltava a se desligar. Infelizmente a gente vai ter que abrir, ou felizmente, pro canal, a gente vai ter que abrir esse monitor pra gente ver se a gente consegue resolver o defeito dele. E aí Bom pessoal, como vocês puderam ver, eu tive que abrir ele, né? E abri com essas duas chavezinhas aqui, ó. Uma chave de fenda, normal, e uma chave que era Philips, né? Era fenda, mas pelo fato dela ter se estragado a ponteira, eu acabei fazendo esse esqueminha aqui, né? E reutilizando ela pra isso daqui. Ela tem uns ganchinhos aqui, ó, em volta. Tem esses ganchinhos, esses quadradinhos aqui, que se prendem nessas presilhaszinhas ali, ó. E fora esse, a gente ainda tem que desconectar aqui o sensorzinho. Esse cara aqui, ó. O sensor que eu lembra que eu falei pra vocês que pra ligar esse monitor, você precisa... É... E aqui do lado de cá, ele é sensível ao toque. Se você souber, deixa aí nos comentários o nome disso daqui, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada. Vou colocar aqui pra cá. Tá tanto, né? Já tem uma outra TV aqui pra fazer vídeo pro canal. Mas enfim, vamos lá. Então, pessoal, aqui é tudo solto, ó. Aqui é tudo solto. Você tem que abrir com muito cuidado, porque às vezes tem alguma flat que eu não conheço esse monitor. Então tem que abrir com cuidado, né? Ali embaixo, ó, fica a placa. Então vamos dar uma olhada aqui por baixo. Eu já vi que tem dois encaixes aqui. São os encaixes da... do display. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui que alimenta as lâmpadas. Esse aqui, esse monitor, ele é LCD. E é tudo solto assim mesmo, pessoal. Tudo solto. Isso daqui é fixado no próprio display. Tá? Deixa eu desencaixar isso daqui. Deixa eu ver se eles encaixam pra aqui. Acho que não. Bom, pessoal, depois de soltar ali a placa flat, essa daqui, na flat cable, e aí eu vou ter que retirar essa placa por precaução. Tirar esses parafusos aí por precaução. Pra poder ter acesso à parte de dentro. Mais uma coisa que eu vi aqui, que eu acho que talvez alguns dos amigos não tenham notado ainda. é isso aqui, né? Aqui é um sinal de recuperação de alguma coisa. E alguém meteu uma cola aqui em cima aqui. Eu suspeito que seja ou araldite ou cola quente. Mas tá mais pra ser cola quente. Então alguém já deu uma detonada legal naquela trilha, ou recuperou a trilha. E aqui também tem sinais de solda de capacitor. Tá vendo aí? Então a gente vai retirar essa placa aqui e vamos ver o que tem do outro lado aí. Bom, meus amigos, eu depois de ter retirado aí as conexões, né? Consegui retirar a placa primeiro, pra depois tirar as conexões. E eu quero mostrar pra vocês porque que essas conexões elas não saem tão fácil assim, ó. Olha aí, ó. Aqui tem uma rebarbazinha no conector. Aqui, ó. Essa rebarba, ela prende na presilha. Aqui, ele tem um grampinho. Tá vendo aí, ó? Pra você retirar isso daí, você tem que pressionar aqui pra esse grampinho fazer isso. Quer ver, ó? Ele vai abrir assim e a presilha sair. Então se você não retirar esse, não fizer esse movimento, ele não vai sair, né? É esse aqui que mantém ela conectada lá pra evitar mal contatos. Olha só a surpresinha aqui, né? Esse integradinho, ele é o 451100 ou 451130. Eu acredito que seja o 451100. Esse integradinho aqui, né? E olha como é que tá escuro. Tá queimado em volta dele, né? E o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma olhada na placa, né? Por dentro aí, ver se tem alguma coisa errada nesse integrado. E vamos fazer a substituição desses capacitores aqui. Ah, mas eu sei que esse capacitor tá pifado? Não sei. Posso pegar o capa-cheque ali, né? E verificar. Mas uma coisa é certa. Monitor do computador, quase todos eles dão muito problema de capacitor. Eu esqueci de mencionar com vocês, pessoal, que essa aqui é basicamente a placa que faz as tensões, né? Aqui a gente vê que ele é alimentado, né? Com a dieta direta da rede elétrica. 110, 220 ali automaticamente. E daqui dessa placa, saem as tensões. Pra alimentar desse lado aqui, pra alimentar as lâmpadas do display, né? As lâmpadas de LCD. E também saem várias tensões desse lado aqui, nesse conector, pra alimentar essa outra placa aqui. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, essa parte aqui, né? Essa placa, ela recebe a alimentação da placa da fonte através desse conector, tá? E aqui, nós temos a saída que alimenta o display, né? Aquele cabo lá, que... esse cabo aqui, ó. É o cabo que envia os sinais pro display, tá? Envia os sinais pro display. E aí, aqui, nessa mesma placa, através desse cabinho que vocês estão vendo aqui, ó. Ele é conectado naqueles sensores que eu falei pra vocês, que liga e desliga o monitor. Essa conexão sai daqui, tá? Ela vem pra cá. E aqui também, essa aqui, eu diria que o pessoal chama essa placa aqui de placa de sinal, tá? E aqui, do outro lado aqui, vocês têm as entradas de vídeo. É aquilo que a gente sempre fala nas TVs de LED, né? Tem muita gente que fala isso nas TVs de LED. Funciona mais ou menos assim, ó. Veja só. Pra poder... De grosso modo falando, né? Como é que funciona mais ou menos o processamento das informações pelas TVs de LED, as fontes... As fontes eletrônicas em geral, etc, né? Desculpa aí, os amigos que são bem entendidos, que a intenção desse vídeo é explicar um pouquinho para os leigos, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Veja só. A energia entra nessa placa, que seria a placa da fonte, né? E ela alimenta... Ela gera algumas voltagens aqui, se o circuito estiver 100% funcionando, tá? Nós estamos considerando aqui que o circuito está operando ok. Então, a energia entra por aqui, a energia da rede, ela processa algumas informações aqui nesse circuito aqui. Seria o circuito da fonte, né? Aqui ela gera algumas tensões que vão alimentar esse circuito daqui, da placa principal, onde tem esse micro aqui, controlador. E também tem alguns CIzinhos aí que provavelmente são... Também tem memória, né? EEPROM, essas coisas assim. Mas enfim, essa pouquinha tensão que vem, esse sinal pouco, vem aqui nessa placa, faz um processamento, alimenta esse micro, alimenta essa memória. O micro reconhece e entende que está tudo ok, que o cabo está conectado, que está tudo belezinha. E em milésimos de segundo, acende a luz de stand-by. O que que acontece? Você vai lá e cutuca no botão power, aciona o botão power. O micro envia uma informação para a fonte e ela vai liberar as tensões, né? Que vão alimentar ali o display, que é o que está lá na frente. Vai alimentar o display e vai alimentar o resto do circuito. Então, basicamente, a grosso modo falando, é assim que funciona o circuito de fonte eletrônica. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro isso daí. Porque, como eu disse, eu não estou explicando aqui para quem já sabe. Estou explicando aqui para quem é um pouco leigo nesse assunto, tá? Enfim, vamos seguir o nosso vídeo aqui. Pessoal, aqui na fonte, eu já pude detectar alguns pontos de solda fria, né? Que tem nessa placa. Talvez não dê para mostrar para vocês com muita clareza, mas tem pontos de solda fria por aqui. Tem essa cagadinha aqui desse soldado, borrão, sei lá o que mais que o cara fez aí. Tem mais solda fria aqui na placa. Esse defeito em si é um defeito característico de solda fria, ou de capacitor, ou de aquecimento de alguma coisa aqui. O que acontece? O monitor fica ligado durante um tempo, e depois desse tempo ele simplesmente desliga. E demora mais um tempinho para ligar. Então, essa é a característica ou de solda fria, mas aí a gente bate na carcaça dele e ele não volta a funcionar. Que pode não ser que seja solda fria, mas sim que tem alguma coisa aqui que está aquecendo. Então, a gente vai montar esse monitor. Da forma como ele está aqui, a gente só vai montar quando fazer as conexões nele aqui. E vamos tentar fazer esse monitor funcionar aberto. Mas antes eu vou dar uma olhada aqui nesse sistema, vou trocar esses capacitores. Vou dar uma olhada nesse integradinho aqui e vou trocar esses capacitores. Para a gente ver o que a gente tem aí. E você encontra a partida. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. E já deixa o like no vídeo aí. Comenta aí, deixa aí seu comentário. Nem que seja um oi aí, só para ajudar o canal. Beleza? Então é isso aí. Daqui a pouquinho a gente retorna no vídeo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.